Quanto melhor você entende o que significa ser um nômade digital, mais clareza você tem sobre o projeto e melhor são as decisões que você naturalmente toma. Nômade digital, ele é uma pessoa que pode trabalhar online, o que por sua vez permite que ele trabalhe, por exemplo, em casa, em regime de home office. Ele pode trabalhar no café, ele pode trabalhar no coworking, ele pode trabalhar essencialmente onde ele quiser. E isso abre então a possibilidade para que ele viaje e ele não tenha que ficar necessariamente num único lugar. E a característica específica de um nômade digital é que ele se move pelo mundo com frequência. Ele tipicamente é uma pessoa que não tem uma casa fixa e ele está em constante movimento pelo mundo. Esse movimento não é do tipo como um mochileiro, por exemplo, faria, de repente a pessoa vai, viaja rapidamente, fica 3, 4 dias num lugar, depois vai para o outro. Não, ele é um movimento do tipo, por exemplo, no nosso caso, a gente vai para uma cidade, passa um, dois meses, depois vai para outra cidade, passa um, dois meses e assim por diante. Essa é a dinâmica de um nômade digital. A expressão nômade digital não se refere a uma profissão, se refere a um estilo de vida, a uma maneira de viver em que você mistura dentro da sua vida um processo de viagem frequente, que acontece de tempos em tempos, a cada um ou dois meses, três meses e assim por diante, e o fato de que você está trabalhando enquanto está viajando. Então não é férias, porque tem sempre um trabalho envolvido. A base fundamental desse estilo de vida, na verdade, é o trabalho em si. Porque o trabalho é aquilo que não só traz a sustentação financeira, mas ele também traz para a gente a rotina, a ordem. Porque uma das coisas boas desse estilo de vida é que você tem a possibilidade de vivenciar, digamos assim, aventuras frequentes, aventuras entre aspas, o fato de você estar mudando de lugar, mudando de país, mudando de cidade, traz novidade para a sua vida, isso é bom. Mas a gente precisa ter um equilíbrio entre aventura e ordem. E uma das coisas que o trabalho traz para a gente é a ordem. E eu digo isso do ponto de vista psicológico. Se você só viajar, por exemplo, você tem uma vida caótica demais. Mas se você tem as duas coisas acontecendo, tanto o trabalho quanto a viagem, você tem uma vida que ela é devidamente equilibrada e isso é extremamente importante. E além disso, numa vida nômade, é extremamente importante você ter um trabalho que não seja só algo que pague as suas contas, mas que tenha um significado para você. Que seja um trabalho que você realmente goste e que realmente te preencha. Porque quando você vive como uma digital, uma das coisas que acontece é que você está mais distante, por exemplo, da sua família, dos seus amigos tradicionais e assim por diante. Então, por conta disso, é muito importante que quando você esteja na estrada, você esteja fazendo algo que realmente te preencha. É importante esse aspecto, não é só ganhar dinheiro.